Nesta terça-feira aconteceu a procissão de encontro, onde a imagem do Nosso Senhor dos Passos e a imagem de Nossa Senhora das Dores se encontram na Catedral de Guchipé. O momento foi para relembrar o Calvário, mas não de um modo histórico, mas sim de um modo muito íntimo com Cristo. Às vezes nós precisamos encontrar uns com os outros, mas para encontrar a gente precisa primeiro sentir a dor do outro. E para sentir a dor do outro, a gente precisa olhar primeiro. E parece que nós estamos meio cegos, então a gente não consegue mais enxergar para o outro, ver o outro. E ver o outro como irmão, parece que o outro hoje é nosso inimigo, concorrente e às vezes é uma competição desleal. Então esse encontro de Maria com Jesus nos ensina a olhar para o outro e ver nele um rosto desfigurado, mas um rosto de um irmão, de alguém que a gente ama e que é um filho de Deus. Para os católicos presentes é um momento de reflexão. Um dos momentos mais marcantes da procissão de encontro foi quando o padre pediu silêncio na igreja, para mostrar o silêncio que Maria fez no Calvário, mesmo com dor. A gente chega na igreja e faz um encontro com as outras pessoas que são amigas da gente, né? Para mim é importante ver aquela chuva suave, todo mundo molhou, mas para mim foi muito gratificante que eu cheguei aqui, ainda consegui, secou, consegui ainda assistir essa palestra do padre Cícero que ele deu, que foi maravilhoso, do encontro de Jesus com Nossa Senhora. Lavou a alma, não só minha, como de todo mundo, né? Valeu a pena. O padre da igreja do Rosário aproveitou para deixar uma reflexão para essa Semana Santa. A Semana Santa, ela é um momento muito especial para todos os seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo. O momento de nós lembrarmos os últimos instantes da vida de Jesus, mas não ficarmos presos ao fato bíblico em si apenas, mas nós pensarmos sobre a nossa vida. A palavra de Deus, os últimos instantes de Jesus, ele serve para iluminar a nossa vida hoje. O momento da Semana Santa é sempre um momento de nós refletirmos sobre o nosso presente, em vista do nosso futuro. E Jesus Cristo e Nossa Senhora, dentro do mistério pascal, eles nos ajudam a colocar a nossa vida num discipulado mais forte de Jesus Cristo.